Música Salve galera, to class bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Aí galera, saiu a atualização aí ó, novidades da versão 1.20.13, certo? É só ir na Play Store aí, atualizar, se não aparecer a atualização para você, tá galera? É só você pesquisar o jogo que vai aparecer aí, pesquisar o jogo da Play Store, tá? Que vai aparecer para você normalmente, tá? Então foi melhorias, técnicas e correções de erros, tá? Eu tô aqui na página do Facebook deles aqui, vou mostrar a informação para vocês aqui agora, beleza? Tá tudo em inglês aqui, certo? Vou até usar essa aqui como capa, tá galera? Quando a gente vai ler alguns comentários aí também, e é importante que você deixe também o comentário aí no vídeo, galera Relatando aí sobre isso, eu já vou te passar uma possível solução, tá? Olha lá, olá sobreviventes! Temos o prazer de anunciar que a atualização que visa corrigir os problemas que causavam travamentos do jogo já está disponível, tá? Por favor, atualize o seu aplicativo, a versão estará disponível em breve e também em outras plataformas, tá galera? Beleza? Vamos ver aqui, gostaríamos de agradecer sua paciência e apoio, seus relatórios e comentários nos ajudaram a encontrar e eliminar as causas deste problema, tá? No entanto, se o jogo ainda apresentar problemas, informe, né, ó, nos comentários ou entre em contato com o nosso suporte técnico, tá? Beleza? Vamos dar uma analisada aqui agora, os comentários aqui, tá galera? Que tem um bem importante, porque é o seguinte, a feira, eu tô gravando esse vídeo aqui, galera, na sexta-feira dia 6, tá? É 1h45 da tarde, né, eu nem ia publicar, já tava com outro vídeo pronto pra publicar, aí deu essa informação e falei, cara, deixa eu gravar isso aqui pra galera aqui, ó, pra informar sobre isso, né? Eu vou ler os comentários aqui, que teve um que foi bastante interessante, galera, foi do... é porque é gringo, Adam, né? Adam Bobo, o nome do cara, mano, beleza? Beleza? É, vou traduzir aqui, vocês não tão vendo a foto dele nem nada, tá? Por causa de problemas de travamento, não pude entrar na feira, então, é, agora não tenho tempo suficiente para receber recompensas. Você vai fazer algo a respeito, né, ó, beleza? Ele perguntou aqui, ó, galera, tá, e a Kifira, ela respondeu, ela respondeu aqui, olá, encaminhamos esta pergunta aos desenvolvedores. Assim que tivermos novidades, publicaremos informações em nossa página, por favor, fique atento, tá, galera? Então, é, uma das coisas aí, é, que a galera tava preocupada, né, é, o tempo, mano, não tô aproveitando o evento, não tô, não vou conseguir pegar nem a primeira recompensa, ó, tô gravando aqui, falta dois dias, né, galera? Beleza? Então, a resposta da Kifira sobre isso, essa que eu acabei de formar aqui para vocês agora, tá? Então, fica atento aí, as redes sociais da Kifira, e fica atento aqui no canal, tá, galera? Porque assim que ela publicar lá, se você não, não vê, eu vou, se tiver, é, escrito aqui, se tiver nos grupos aí também, eu vou gravar e vou informar vocês aí sobre esse, o que ela decidir aí, tá? É, vou procurar mais alguns comentários aqui, por isso que é muito importante também, galera, você deixar o seu like aí no vídeo, para ele ser divulgado para mais pessoas aí, tá? Ah, após a manutenção de ontem, a maior parte dos meus recursos do armazenamento e do assentamento desapareceu. Alguns deles foram para a minha caixa de entrada e para meu grande armazenamento, mas do armazenamento normal e das bancadas de trabalhos... Ah, é aquele bug lá, tá, galera, aqui, vai lá, vamos ver o que a Kifira respondeu sobre isso? Deixa eu ver aqui, ó, ela acha que ela não tá nem ciente do que que seja. É, olá, você entrou em contato com o suporte técnico sobre esse problema? Tá vendo, ó, ela... é que a página aqui, galera, ela é só para passar as informações e tudo mais, você colher ali, né? É, vai lá, por isso que é importante, galera, gostaríamos de aconselhar a entrar em contato com o suporte, né? Investigar o que aconteceu, tá, galera? Beleza? Então é sobre isso, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui, Kifira, teve mais um cara que comentou aqui. Então na próxima atualização, problema com o jogo saindo automaticamente. É... então foi corrigido, né? Beleza? Então aqui ela tá dizendo que foi pra isso a atualização, tá? Deixa aí nos comentários, galera, se o seu ainda está travando bastante, né? Se... se tá fechando o jogo ainda, beleza? E é o seguinte, vai lá nas redes sociais dela, no Facebook e tudo mais e deixa o comentário, tá, galera? Beleza? Ó, consertou o meu. Ó, ah, que bom, espero que conserte o meu. Não tenho... não tô vendo nenhum relato aqui. É de que foi consertado, tá? É... tem de uma hora que... obrigado, meu jogo foi consertado. Acabei de falar, ó. Após a atualização de correção, agora está funcionando bem sem travar, tá? Beleza? Ó, 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 galera, teve um aqui que melhorou, tá, galera? Deixa eu ver se teve mais um aqui, ó. Beleza? Acho que é impossível chegar ao nível 30 no evento, né? Por causa do tempo limitado. Vou apenas aproveitar mesmo, né? Ó lá, a galera reclamando aí do tempo, tá? Teve mais um aqui, é... deixa eu ler aqui, galera. Obrigado pela informação, né? Eu gostaria que pudesse ajudar todos os jogadores também, né? Ó, a próxima atualização possa ser melhor, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui que tem alguém reclamando de travamento aqui. Deixa eu traduzir aqui certinho, tá? É... desde a nova atualização do jogo, o jogo trava e trava com muita frequência, tá? Aí ela perguntou se foi essa nova atualização que saiu agora, né? Aí a pessoa... isso mesmo. Hoje, recentemente, eu rebati, né? É... 4 ou 5 vezes. Caso o jogo fechou aí. Tá, beleza, galera? Então é essa que foi a nossa discussão de hoje, hein? Não vai embora com o likezão, não. Deixa o seu likezão aí pra fortalecer, beleza? Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho